Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje nós vamos continuar falando sobre Guardiões da Galáxia. Como ele ainda está chegando esse mês, nós vamos falar sobre alguns personagens sobre esse filme. Já falamos sobre Amante e hoje nós vamos falar sobre Ego, o planeta vivo. Criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1966, este é um dos personagens mais originais da Marvel e também é um dos mais poderosos. A sua capacidade para devorar outros planetas é absolutamente assustadora. Então, sem enrolar, let's bora. Como qualquer outro planeta, Ego teve na sua base de criação um montão de gases e de poeira, estando destinado a ser um planeta absolutamente normal. No entanto, no momento exato da sua criação, Ego foi contagiado por uma bactéria chamada de Super Ego e foi a bactéria que acabou por dar nome ao planeta. A bactéria se fundiu com o planeta, concedendo assim ao astro consciência, inteligência e capacidade de comunicação e de se mover, entre muitos outros poderes que fizeram de Ego uma das forças destruidoras mais temidas da galáxia. A partir do momento do seu nascimento, Ego começou observando outros mundos. O que constitui Ego está vivo, até mesmo a sua atmosfera que é controlada pela consciência do planeta. A composição exata de Ego é desconhecida e todas as tentativas de retirar a amostra do seu corpo, entre aspas, fracassaram por completo. No entanto, a superfície do planeta parece ser constituída por moléculas orgânicas e eles têm algumas coisas que parecem ser semelhantes às de um organismo normal. Por exemplo, o planeta tem vários túneis que podem ser comparados a artérias e a sua consciência é controlada por uma espécie de cérebro que se encontra localizada nas profundezas do planeta. Até mesmo quando ele absorve outros planetas, o seu organismo os digere através de algo semelhante a um estômago. Ego consegue criar potentes ondas de energia psiciônica que na sua força máxima conseguem até rivalizar com aquelas criadas por Galactus. De forma a recarregar a sua energia psiciônica, ele absorve a energia de outros planetas e estrelas. Ou seja, na teoria, a fonte dos seus poderes é praticamente infinita. Sendo um planeta, Ego consegue controlar o seu próprio clima, criando terremotos e tempestades sempre que ele necessita. Mas também consegue emitir radiações capazes de contaminar todos aqueles que atravessam o seu caminho. Um dos melhores e mais interessantes fatos é o fato de Ego conseguir criar o seu próprio exército através da matéria que compõe a sua superfície. Os seus soldados conseguem viajar por toda a galáxia, sendo que Ego está sempre no seu controle através dos seus poderes telepatas. Na realidade, é bastante complicado definir se este personagem é um herói ou um vilão. Por várias vezes, ele já enfrentou outros vilões se alinhando a heróis como Thor. Mas por outro lado, ele já tentou absorver o planeta Terra por inúmeras vezes. E até já se aliou a Galactus. Na realidade, Ego não tem um plano para dominar a galáxia. Ele só deseja garantir a sua sobrevivência. Pode mesmo ser feita uma comparação entre Ego e o planeta Terra. E é um impacto negativo que o homem tem sobre a natureza. Será que se o planeta em que vivemos também tivesse os poderes do planeta vivo, não nos expulsaria da sua superfície numa tentativa de garantir a sua própria sobrevivência? É um negócio a sem pensar. E esse foi o Ego. O que vocês acharam? Vocês acharam que ele está bom para realizar no filme? Então, não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou sobre esse novo personagem. E, se você puder, curte o vídeo e se inscreve no canal. E, até mais, falou e tchau, tchau.